O fato é que a 1.15 para Bedrock Edition é uma das versões que a gente mais está esperando por causa das modificações de paridades, ou seja, para deixar o Bedrock mais perto, mais igual à versão de Java Edition. Sejam muito bem-vindos, meus queridos, minhas queridas, senhoras e senhores. Eu estou aqui na quinta beta da 1.15 a 1.15.0.56. Lembrando que essa aqui é uma versão beta, então é uma versão de teste. Eu não recomendo que você instale no seu computador ou no seu Android. É só para você ficar totalmente ciente de todas as modificações. Continua aí na 1.14.30, que daqui a pouco essa versão está chegando aí para você jogar na versão oficial sem bugs, ou na verdade com menos bugs possíveis. Enfim, nessa versão a gente teve algumas modificações, inclusive várias modificações resolvendo jogos, jogos crachando, inclusive, tá? E você deve estar se perguntando o que isso quer dizer. Bom, a gente teve várias modificações para console e também para a versão de Windows 10 e para a versão aqui de smartphone, beleza? Uma das modificações era o seguinte, quando você usava ou a poção de resistência ao fogo e entrava na lava, ou a poção de respiração aquática e entrava na água, como a gente vai fazer aqui agora para ver se isso foi realmente corrigido, e saía do seu jogo exatamente assim, o seu jogo crachava, ou seja, ele fechava. E aí podia correr o risco de corromper o seu mapa, né? E não fazia nenhum sentido ter esse comportamento. Então isso foi corrigido com sucesso. Aqui, ó. Maravilha, conseguimos entrar no nosso mundo. Outra coisa que estava crachando o mundo dos jogadores, principalmente os de console, é isso aqui, ó. Quando você convertia o mundo da versão de console para a versão de Bedrock, dava um pau cabuloso na geração dos chunks. Os chunks não estavam sendo gerados corretamente e o seu mundo ficava totalmente, assim, avacalhado. Não da forma como era para ficar. E isso, de acordo com o Mojang, foi corrigido nessa versão. Outra coisa que também estava acontecendo em relação a essa questão do console edition era o seguinte. Quando você tinha um mapa no console edition e você convertia o seu mapa para o Bedrock Edition, os mapas que você fazia, ou seja, esses mapas aqui, ó. O mapa localizador, ele simplesmente não ficava na escala correta. Então, ele não funcionava corretamente. Ele ficava em um zoom menor do que era para ele ficar. E aí, você tinha que recriar todos os seus mapas. Um bug que eu acabei de notar é esse aqui, ó. Eu não consigo tirar o mapa da minha mão. Uh, que loucura. Olha só isso aqui. Eu não consigo tirar o mapa da minha mão. Só com um comando. Gente, que maluquice. Mas o próximo item na lista era o seguinte. De acordo com o log de alterações da Mojang, foi corrigido o movimento dos seus braços. Olha só isso aqui. Uhul! Nada demais. Mas para deixar o jogo melhor aí para a gente jogar nessa versão de Bedrock. Inclusive, que eu estou muito animado com o que eu estou fazendo na nossa série Survival. Se você não conhece, vai aparecer aqui um episódio agora para você dar uma olhada na versão de Bedrock Edition, que está muito bacana. Inclusive, eu estou doido para lançar essa 1.15 porque vai alterar o spawn de Iron Golems e assim a gente consegue fazer uma farm muito melhor daquelas que a gente vinha tendo aí no Minecraft Bedrock. E por falar em farm nova, agora sim, vamos para as modificações. Um bug que estava dando era o seguinte. Sabe quando você quebra o tronco da árvore e fica aqui, ó? As folhas. Então, se você colocasse uma muda aqui e ficasse colocando o Bonimil nela para crescer, essas folhas impediam a árvore de crescer. Inclusive, isso eu experimentei lá no segundo episódio da série e estava gastando todo o meu Bonimil à toa. Finalmente, isso foi corrigido. E por falar em farm, que eu estava comentando com vocês, agora a gente vai poder fazer uma coisa diferente que já estava disponível no Java Edition há muito tempo e que só vai chegar nessa versão do Bedrock agora. Sabe quando você usa exatamente esse bloco aqui? Não sei se você sabe disso, mas quando você usa o compostador, coloca um funil em cima dele e pega qualquer tipo de flor e coloca aqui dentro, ele vai começar a produzir esse extrato aqui que vira, eventualmente, Bonimil. Olha lá, virou Bonimil, certo? Apertei com o botão direito ali, farelo de osso. Agora, nessa versão, o que a gente vai poder fazer é estender a nossa farm de Bonimil. Por quê? Porque agora, nessa versão, a gente pode retirar o Bonimil gerado aqui através de funil. E isso vai ser muito bom, sabe para quê? Para a farm de ferro, porque a farm de ferro gera também a papoula, que, além de decoração, não serve para muita coisa. Então, isso é muito legal. É uma modificação que foi adicionada nessa versão. Para quem gosta de redstone, assim como eu, já experimentou alguns bugs aqui no Bedrock Edition e um deles tem a ver com os observadores. Agora, olha só o que vai acontecer. Se eu ativar esse pistão aqui e ele vai atualizar esse bloco aqui, então o observador tem que mandar uma carga para esse pistão aqui. Exatamente igual foi feito aqui, certo? O problema é que algumas vezes, quando você usava os observadores e atualizava esse bloco aqui, o observador não detectava. Então, isso impedia que sistemas de redstone funcionassem corretamente. Experimenta pegar uma picareta de diamante com eficiência 5, colocar um beacon no seu Realms e começar a quebrar. Experimenta fazer isso para você ver o que vai acontecer. Você vai enfrentar, nessa versão que você está jogando aí hoje, isso foi corrigido nessa versão aqui, a 1.15.056, os blocos que você quebrar, eles vão reaparecer. Isso é um bug muito chato, inclusive acontecia em servidores do Java também, que finalmente, de acordo com a Mojang, foi corrigido nessa versão. Outra coisa também associada com encantamentos que foi corrigida nessa versão, tem a ver com os encantamentos da espada. Exatamente. Na versão anterior beta, isso acontecia na beta anterior, se você pegasse uma espada encantada ou uma espada normal e desse um hit em qualquer mob, o encantamento que estava na espada não ia afetar a vida do mob. Ou seja, o encantamento realmente não tinha nenhum efeito e isso foi corrigido também nessa versão. E eu já estou aqui com as árvores de abeto, que agora mudou o nome, né? Antes era outro nome e eu preferi o outro nome, inclusive. Mas, em relação a isso, nós tivemos uma modificação também. Se você perceber, nas últimas betas, as florestas de abeto, elas estavam spawnando com alguns troncos faltando e agora isso foi corrigido. As árvores, tanto as árvores pequenas, tanto as grandes de abeto, agora elas vão gerar normalmente. Então é isso, pessoal. Essas foram as modificações. Eu acho que a mais legal tem relação com agora você poder extrair do compostador através do funil a farinha de osso, que isso vai ajudar a gente a fazer várias farms, porque farinha de osso é muito útil no Minecraft. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal, caso você queira ficar mais atualizado sobre todas as modificações de Minecraft Bedrock e Java Edition, além de acompanhar as nossas séries e loucuras de redstone que a gente sempre faz por aqui. Muito obrigado, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri